Pessoal, eu sou o João Peçanha e hoje eu tô aqui pra levar vocês pra conhecerem um pouco mais do set, do cenário, de todo esse momento do primeiro dia de gravações de acampamento de Férias 4. Ó, eu tô aqui agora no teatro que a gente vai gravar o desafio final, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas é o mesmo teatro que a gente gravou o Rocks Dance Sports do canal da Rocks Team. Ó, a gente tá aqui se preparando, o pessoal tá terminando de montar câmera, montar luz aqui, ó, tão levantando esses bandeirões que fazem parte do nosso cenário. E no final vai ficar tudo muito lindo pra entregar uma cena linda, um desafio final maravilhoso pra vocês, que vai ser muito emocionante. Estamos aqui, já tá pessoal animado naquela correria pré-gravação, todo mundo já empolgado, animado, se arrumando nos muitos finais antes de começar a gente ia gravar a primeira cena do filme. Eu já fiz a minha pele, já coloquei uma parte da minha roupa, porque a parte de cima não é essa blusa, mas como a blusa amassa muito fácil, vou colocar na hora de gravar a cena. Entendido? Esse aqui é o nosso camarim, ó, aqui tá a Vivi, o Nasha e a nossa preparadora de alemão, Guijo, Gêmeos, que fazem parte do time Majestique, aqui a equipe de maquiagem, Jean, Ted, Jorge, a Rafa, Marcinho, todo mundo aqui pronto, se preparando pra gravar a primeira cena do filme. Cami, o pessoal do time Majestique tá aqui, aquecendo a voz com a Cami, nossa preparadora vocal, nossa fonoaudióloga, o pessoal tá aqui e olha quem chegou, quem está entre nós. Kiara! Não gostei da reação, vamos fazer de novo, take 2. Fala, Joãozinha. Amada. Agora eu fiquei satisfeito, e agora eu vou levar vocês lá pro set, pra ver como já estão acontecendo as gravações da primeira cena do filme, com a gente. Pessoal, a gente já tá aqui dentro do teatro, nosso diretor, o Lucas Margut, tá passando as marcas, o time Majestique, que tá na primeira cena do dia, e eu vou ficar pertinho agora pra vocês verem como é esse processo de marcação, ele dando as instruções que a gente foi fazer durante a cena. O elenco, nosso diretor Margut, um dos câmeras, Sasha e a Vivi. Vocês têm noção de que pela primeira vez a gente vai ganhar sem cantar um tio adversário? Isso é hilário! Isso é hilário, vocês vão pra frente. Tá, 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 tá. E a gente continua, a gente se faz a distância dela. Isso é hilário! Pessoal, terminamos de gravar a nossa cena, que a gente chega no teatro do desafio final, um momento de tensão, em que tudo vai dar certo, e agora nós vamos gravar o desafio final, já estamos aqui, todos juntos trocando, o time Majestique, já se maquiando e agora a gente vai trocar de roupa. Eu não mostrei pra vocês como ficou, né, meu look final. Gostaram? Rock team! O que você tá fazendo? Did you know the beginning! Come on, babe! Se preparando pra gravar, Marcele Caroline, Guilherme Carvalho, o que acharam do look? Mostra o look, Gui, mostra o look. Eu queria que o meu fosse caminete, tá? Corta. Posso cortar o meu? E agora, nós vamos voltar para o set. Vem com a gente, que aqui é quente.